Oi, bom dia, eu sou Nori, tudo bem com vocês? Hoje passei aqui para dar um aviso para vocês que daqui a pouco vamos passar no programa de televisão, né? Vai ser no canal primeiro, canal 1, no programa de NHQ aqui do Japão. Então, quem puder assistir, assista, experimente e ver, né? A programa vai ser de 7h30 até 8h40. Eu acho que era até 8h40, não esqueci o direitinho, né? Por aí, né? Da noite. Vai ser de algumas famílias e nós vamos aparecer como uma das famílias. A nossa família vai aparecer como uma família que gosta de viajar e comer bastante também, né? Então, é isso, né? Tomara que vocês gostem. Olha, antes de tudo, né? Eu gostaria de agradecer para vocês. Muito obrigada este ano e ano passados também, né? Por ter assistido ao meu canal, né? Espero que todo mundo tenha um bom ano novo. Que outro ano, 2019, seja um ano muito bom para vocês, cada um de vocês, tá? Então, é isso, né? Muito obrigada e bom dia para vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho